MÚSICA 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 o ea. Kau wakailevan ki whirai kiegi me kauta Pacific Timber and Hardware. Maloe rei rei, maloe lama mai ki o Tau Wharekoloa PDH. Nae whaibonga i hei ikpalei mea ai fufuato hi ke ngahingāwe e wharahoko he waangau ke High Sydney WASH Cluster, he tei me toa wha he ngahingāwe e muimui pau kiai whakufatongia i he tei me whaata maki. Koe polo kalamani na i ae tonua aali si tupou ane mae whaiki ki o tala noa koea. Koe tohi koe ni na i whaou mi ngahe aleilea me whaataha ngahikupu whekau aki o WASH Cluster o Talu Metau Kosi, koe uhika maho inga ke ilo a ngahifatongia i whahoko he taimi e toa i ha whaata maki o hange kwa saikolo ni whaata lo piki. Ia mea ai kipalei mea toki taa po hi watui oni toa, koe tohi koe ni e ufama mawha ea i e whie mao ke tauhia maui haisi ni, whanowhano mau pe, koe ngahe aki a hina whanowhano pe hand sanitizer, moingahe ngahe awe ke he pe tau te whito eni, koe taimi u hokoi i ha whaata maki, tau te whito eni e whu taimi whaingataa ko eni, ai lorotonga whihangahanga i ngai whanua la hi maa mani i he tō ai kolona waila si. Live and learn has been able to significantly O ktoko nrahe kautaha ko eni ai Live and Learn Tonga ki Wash Classa ki hona wawanga tuku angahi whakakau kotoa pe mga hi palani ngā ue na i whaauake tohini ki moa pe tukpā ki. O kwhemao ke maue tangataa i whanua tonga kotoa pe hama uilelei, koe maui haisi ni pe a kenao mao hawai au ku maa. O kiai a whātonga mao inga e Wash Classa a i he hoko hoko atuko eni ki honoa ko i a kakai i ngai tukuikolo ki ngao wha hoko ngā ue ke whakalakalaka i pē mu tauhi ai maui maa mo haisi ni ki uhi e toko nia ke ngao maui whaka a ho. O kau kien maui whemao ke maui mau te u teo maupē a kakai ke taimi ui whaata maki whaena tūla e hoko. Lo tonga ni nai wha maalau iai e tala whikau lahi a Australia ki tonga ni, His Excellency Adrian Morrison, a ngā he tukoni kotoa pe a pule anga tonga ki Australia, hangi koe taimiko e nai whikau ki lahi iai ai whanua, mui whainga ta'a i hewe la wau i he tau ku osi munga he tukoni ki he pē. And Australia is always ready to help in good times and in bad. O kia fia maupē a Australia ki nai tukoni e tonga i wha hahinga taimi pe, e wha maa wa i ha tukoni. O hangi koe taimi nai tukoni a pule anga tonga ki Australia i he tau ku osi. Ia hile ae sai koloni ko kita nai tukoni a pule anga Australia ki he kautaha live and learn tonga. I hono tofutufa e tukoni ki he ngai kolo me wesea lahi taha i e ua ma tuna tapuni koe nai tukoni ki he pē. O kia fia 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 koe pule anga Australia ki maungawe faka taha mui pule anga tonga pi he ki he live and learn tonga. I hono fa maalohia e tawha aki ko eni ki he maunga wai ki he waa ki he haisi ni pi haichin cluster. O kia osi ilo pao pe, e maho inga ki tau wha hoko ngāwe fawawave ke fawapaui o ku maa e wai e maho e tukai o whanua moha mui o ku haisi ni. Koe tohi koe nini e fapa a ngaya e pule anga Australia. Maa e ngonga le teo me telewiso ni tonga ku a wali si tupou. O ku fia ngai aki faka taha e pot ngai mu ui me kau polisi ke hono fa tato loa e ngai wha maatala halla o ku whaik holo imi tea wha soosiale whikau ak me kolonavailasi. Koe hile ne hanu tukua te ngai wha maatala ihu wikeni o kao ke wha maatala o pehe ko i ae toko tahau kune mau ai kolonavailasi i tonga ni ka oku halla he wha maatala koe ni. Koe hile ne hanu tukua te ngai mua maalia kuten baio. Pehe tali ki ta mo uito ke tahaseali akab onla koe taimi berpelinges e ni mehe koviti tahahiva pewe kai a yaitu tonuke tukua tona wha maatala hala ihu midea wha soosiale. Koe ta po wat peka ka iku nao peke fufra poto poto anangu aake social media moa famayo aiha angai framatala koe raloto lahi koe ka ka iku aine framatala koe polisia moa pukutuhe koe koe toko anangu aataa koe maatala koe. Koe wos paaspe ki he tawhaka whakalao ki wha anaungawe nao tome koe polisii ki koe koe mpato tolo. Koe mea iki mui koe tukua mea mahi noo ia ke aitukua whakaukau aikakai koe e unahana koe maakola ke aawati koe maatala. Koe nau fai hafa inga wha maatala koe ufapato poto fai ake ofa moe. Koe maatala koe aine kwakala koe aine koe mpato tome koe. Koe mpato tome koe mpato tome koe mpato tome koe mpato tome koe mpato. Lalo toga nii fahai toko anikomisiona polisiileo leo leo atunai saata mepeau. Owe fa ilo ngale lehi e talangu fuo me taliangi mehikakai phonoa. Koe ngai tutu uuni okutu koe tautu fitun koe ngai eelia akutapui aiako eelia takatakai ihihotele taanoa. Ai ulo toka tau hifamavaheiai kao paase se toko nimangu fuluma fitu nefo lauma ime fisi. Koe mpato tome koe mpato ja sii E aí O que é o que é o que é? E aí o que não se torna a uma nova lei? Na verdade, não se torna a palavra, porque se torna a palavra, ou 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 se torna a palavra. Por isso, nós estamos nos sentindo. E aí A gente tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. mas estamos ald vendo as forças no richard irás e os nascensos porque a informação mais que comes muito se muda o baixo e quando comes atos aquelas madeições Elas são as gra시�as mas estamos rias e no hoo eles são introduzidos nos nascensos e todos nós nós nósadores mex discrimination A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. No entanto, sonho não me ajuda. Mas o fai-faiatau aqui é um salgão de fai, eles se chamam lávos. Os meus amigos são caras que fazzei os faiatau e as falamas e as falamas. Eu sou faiatau e os faiatau em comuns. Não é assim que há muito mal. As falamas são chamadas e os sonhos de faiatau. O grupo foi Quimcarte, grupo novo foi o Nganxiemin, grupo no Torul foi o Nganxiemin, que foi o Memo Iwakameã, o F que era o que era. Mas o Torul foi o Nganxiemin seمرam as pessoas que estavam no marcado. Mas eu já estava no fãs e a gente se hidrata e a comida ter loucas. Agora o que não há? Porque o filho é criança se kilometers張aria. Mas o filho é filho é filho da mãe. O filho é filho. Porque é filho de pai. Porque é a mãe de mãe. E um filho que mais, que a mãe não se глазou. Você não gostou? Então, a gente tem que fazer isso. E aí, vamos lá. 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 E aí, vamos lá.